mais uma luta agora entre a galera da equipe azul contra a equipe amarela e agora uma bomba de fumaça olha só na fumaça subir vai na hora que tocar a cozinha agora vai começar falei a bomba já começa e agora começa e a bala tá comendo a equipe é grande são mais de 25 homens a equipe azul vai tentar chegar até a casa e a gente vai acompanhando vamos lá ver que tem foco de olho no foco e aí e aí Mata fechada, a galera aqui, hiper protegida, embaixo, vamos lá, vamos acompanhar. Mata fechada, movimentação da quinta azul, essa é a quinta azul, está fazendo a proteção e já se organizando, procurando seus pontos de apoio. A galera está comendo, já temos a visão da cava, está deixando ela na frente. Mata fechada, movimentação da quinta azul, essa é a quinta azul, essa é a quinta azul. Mata fechada, mata fechada. Essa é a movimentação aí da equipe azul, se preparando para tentar invadir a casa. Mata fechada, mata fechada. Acabou o gás, não. Acabou o gás. Acabou o gás, Felipe. Quer que eu vá, eu vá com um... Eu vou avançar e vou tentar reviver. Agora vem uma paraifada de bala aqui, grande. E a galera corre. O que? O que? O negócio aqui foi cruel. Bate de vida aí, companheiro. O companheiro aí foi eliminado, levou uma saravada de bolinha de tinta, né? Eu estava aqui debaixo, não estava lá, não. Foi atendido aqui, no pescoço. Ei, cara, é melhor a gente quebrar do meio. É isso mesmo. Vamos para frente. Estamos mudando as estratégias agora. Não vão mais atacar por esse lado. Estavam vulneráveis. E agora vão tentar ir para a esquerda para chegar até a casa. Vamos mostrar a casa para vocês. De longe, né? Por enquanto. Logo mais a gente tenta chegar lá. Começa aqui, nós estamos realmente na mira de tiro. Vamos retornar para a gente tentar chegar para o lado esquerdo da casa. Voltamos já.